deixar o seu celular carregando no painel do carro, correto? Aí você lá tá tomando uma, choveu, você tá descalço, aí você vai lá pegar o seu celular no painel do carro que tá carregando, tá? Então tira suas conclusões de casa aí, coloca aí mais, vamos ver. O que que aconteceu com esse rapaz do golzinho enquadrado aí? O que que aconteceu? É, rodinha orbital, é esse o nome? Olha lá, ó, aí ele chegou lá, olha lá, ó, pisou, tira o gc, olha lá. Não, 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 é o rachado, é o trinco do chão ali, ó. Ó, aí ele vai lá, aí ele bota a mão no celular, tá numa chácara, churrasqueando ali, ó. Aí já tombou, ó. É, o malvadeza ri, mas não tem nada que rir não, rapaz. Olha lá, ó, 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 ó. Tá? Tá. Então, você de casa tira suas conclusões. Você acha que ele teve um infarto mal súbito bem na hora? Ou foi por conta... Volta a imagem, Flavião, volta a imagem. Que o povo em casa tá tirando as conclusões. Quem tá no boteco lá da Sônia tá questionando isso aí agora. Vamos ver, olha lá, ó. O rapaz chegou, olha lá, ele tá com um copo na mão esquerda, ele tá pisando no chão molhado e ele tocou, olha lá, ah, ele deu um coicinho ali, ó. Ele levou um tranco, tá vendo? Só que ele ficou colado. Ô, 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 tem jeito de você voltar? Olha lá, ó, até ele cair foi um tempo. Olha lá, ó. Isso é imagem que choca, Deus me livre. Olha lá, ó. Pelo amor de Deus. Ó, a gente morre e não vê tudo. Tá. Então, nós temos um cientista aqui, ó, que tá dizendo que acha que não foi choque. Mas ele dá um pulo, ele dá um pulo. Ele puxa a mão, quer ver? Vamos de novo. Coloque ali, ó, meu querido Flávio. Olha lá, ó. Ele tá com um copo na mão esquerda, ele tá pisando no chão molhado. Quer ver? A hora que ele toma o choque, que ele assusta, olha lá, ó. Aí ele bateu a cabeça, ele bateu a cabeça. Volta de novo. Volta um pouquinho aí, Flávio. Volta no ar mesmo, volta no ar. Quer ver? Olha lá. Nesse momento, ele toma o choque e assusta e bate a cabeça no teto do carro. Olha lá. Puf. Ali ele já colou, ó. Ali ele já colou. Aí ele ficou um tempo ali ainda, ó. Pelo amor de Deus. A imagem é forte, gente. É forte. Aí você vai falar, ah, isso aí não sei não. Ele tá tomando duro, olha lá. Ele tá colado. Ele já caiu. É, tá louco, tá louco. Deus me livre. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas fica...